Senhor, Senhor, Senhor Grave-lhes maravilhas, seis formas, ó Senhor Senhor, Senhor, Senhor Quando o Senhor fez regressar os cativos de cião Parecia-nos viver o sonho Da nossa boca brotavam expressões de alegria entre os nossos lábios Cante-nos de júbilo, Senhor, Senhor Senhor, Senhor Grave-lhes maravilhas, seis formas, ó Senhor O Senhor fez por eles grandes coisas, sim, grandes coisas fez por nós, Senhor Estamos exaltantes de alegria Fazer regressar os nossos cativos Senhor, Senhor, Senhor Grandes maravilhas, seis formas, ó Senhor Senhor, Senhor, Senhor Os que semejam em lágrimas Recorrem com alegria Ainda vamos a chorar, levando as sementes A boca vem a cantar, fazendo os monhos de espira Senhor Amém